Olá, jovem executado a tiros na cidade de Canarana, Vitor Cayam Moraes, de 25 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem. Populares informaram que ouviram tiros na madrugada desta segunda-feira. Vitor, que já respondia por homicídio quando menor, a polícia não descarta a motivação do crime por vingança. E a justiça determinou à Prefeitura de Gentil do Ouro a suspensão da lavanderia do hospital do município. Imagine só, hein? O Ministério Público acionou o município após denúncia de servidores diante da precariedade da lavanderia e do risco de contaminação pela Covid-19. O município tem 48 horas para resolver a questão. Caso contrário, vai pagar uma multa diária de R$ 5 mil. E após seis dias fechado, o Banco Itaú de Irecê retorna às suas atividades. O banco foi fechado após a suspeita de um colaborador estar com a Covid-19, o que foi descartado após o resultado do LACEM. Eu fico por aqui. Amanhã estou de volta com mais um Giro de Notícias pela região de Irecê. Até lá! E para você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho para receber notificações das nossas próximas publicações.